Tudo bem com vocês? Bem-vindas a esse programa Arranjos que Vendem. Aqui você aprende que pode montar arranjos lindos de flores artificiais e ser uma mulher financeiramente independente com eles, fazendo esse trabalho que é gostoso e terapêutico. Eu sou Aline Souza, criadora do método Flor que Te Quero. E hoje, uma pergunta que eu recebo muito aqui. Aline, que flor é essa? Você vai sim hoje conhecer os nomes das flores para poder montar arranjos que vendem. Então, fica aqui comigo porque você vai descobrir já, já. Eu vou começar pelas nossas queridinhas, que são as orquídeas. E essa orquídea aqui, ela se chama Phalaenopsis. É um nome bem difícil de falar, eu mesma custei aprender esse nome. Fui por partes, né? Phalaenopsis. Ela é conhecida também como orquídea borboleta, tá? Por que orquídea borboleta? Por conta desse formato das asas aqui, que parece uma borboletinha. E essa orquídea aqui, você encontra diversas cores. Gente, fala a verdade. Um arranjo montado com orquídea Phalaenopsis fica lindão, não fica? As orquídeas são elegantes e elas agradam muito a maioria das pessoas. Então, quando às vezes alguém me pergunta, Nini, qual é o arranjo que mais vende? Um deles é o arranjo de orquídea, porque realmente é um dos nossos queridinhos, né? De todo mundo. Tanto dos clientes e nossos aqui também. Mas eu tenho outras espécies aqui para poder mostrar para vocês, como essa aqui também, que é super charmosa. E é a orquídea sapatinho. Olha que coisa mais fofa. E ela tem esse nome por conta desse miolo que ela tem aqui. Vou chamar de miolo, tá? Que tem um formato de um sapatinho. Olha só. Também é uma orquídea super charmosa. Tenho essa aqui, que é a Phalaenopsis Mini Orquídea. Olha que fofa, que charmosa. Também você encontra esse tipo de orquídea de várias cores. E dá para a gente brincar à vontade com essa pequenininha aqui. Dá para montar os arranjos apenas com as mini orquídeas. E também, se a gente quiser, misturar ela em outros arranjos. Arranjos de rosas, que vai ficar super charmoso também, tá? Essa outra orquídea aqui, que é uma haste de orquídea. E olha só aqui, que maravilhosa que ela é. Eu já trouxe um arranjo pronto aqui. Um arranjo com rosas e esse galho de mini orquídeas. Então, aqui a gente tem um arranjo romântico e um arranjo de rosas, que ficou delicado. E fora daquele arranjo tradicional que a gente tem costume de ver, não é? E aqui ela trouxe um toque moderno, um toque mais descontraído para o nosso arranjo aqui, misturando orquídea com rosas. Outra queridinha, que é a chuva de ouro, chuva de prata também. Você encontra essa orquídea aqui nos tons mais amarrosados. Um tom puxado para o rosa também. E olha aqui, dá para montar um arranjo. Esse aqui, no caso, é um arranjo com misturas. Um arranjo que fica bacana aí numa bancada. Pode ser colocado em um lavabo também, né? As clientes adoram. Outras flores que são florestidas como flores nobres, que a gente também monta arranjos que agradam bastante, que são as tulipas. E aí dá para montar arranjos mais românticos com as tulipas. E tem variedades delas, tá? Tem cores branca, laranja, cor de rosa. As vermelhas, que são lindas. E o vermelho já traz essa ideia bem romântica para poder montar os arranjos, né? Misturados com outras folhagens. E dá para a gente montar arranjos com menos quantidades também. Três, quatro galhos dessas flores aqui. Coloca outros complementos junto. E dá para montar arranjos lindíssimos também, tá? Essa flor aqui, que muita gente olha e se confunde. O que é isso? Seria uma peônia? Seria uma rosa? É uma rosa, sim. E as rosas, você também encontra formatos diferentes delas. E dá para montar a mesma coisa. Arranjos redondos, arranjos de canto. E é uma espécie diferente, que a gente não tem muito costume de ver, né? Com esse formato diferente. Mas ela é super delicada e fica muito charmosa nos arranjos também. O cravo, né? Que eu já trouxe aqui, ó. Nesse arranjo. Aqui, esse mini cravinho. Existem vários tipos também. Até conhecidos. Tem a cravinha, que tem um miolinho que aparece, né? Aqui no centro. E o cravo, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar o quê? Ah, tirei. O cravo, olha só. Ele é todo picotadinho. Essa espécie aqui, tá? Tem outras espécies. Então, ele é todo repolhido, repicado. Para você conseguir identificar esse tipo de flor. E conseguir fazer as misturas mais belas. Para arrasar aí com seus arranjos. Suculentas são lindas, são belíssimas. E você encontra uma variedade enorme de suculentas. Essas aqui são as echevérias. Ela tem esse nome. Ou conhecidas também como rosa de pedra. Quem já ouviu falar aqui? Rosa de pedra. E aí, gente. Tem cada uma mais linda do que a outra. A suculenta que a gente chama de dedinho de moça. Que é muito charmosa. Muito delicada. E também é encontrada com diversos tamanhos, tá? Tem, às vezes, algumas que são com os dedinhos mais pontudinhos. Parece a unha de uma bruxa, sim. Ela é bem pontudinha e costuma cair. Daqueles cachos maravilhosos e lindíssimos. E você vai encontrar outros nomes. E são nomes, às vezes, um pouco estranhos, né? Como as crásulas. E aí também são outros formatos de suculentas. Trouxe duas aqui para você. Essa aqui até parece um alecrim, né? Essa outra aqui, tipo mini florzinhas. E aí vai trazendo aqui um ramo, um em cima do outro. Tem mais tipos dessas crásulas também, tá? Mas todas são suculentas. Mas a gente consegue misturar as suculentas em outras flores. Também dá arranjos belíssimos para a gente arrasar. E deixar as clientes malucas para comprar os nossos arranjos. E que tal os antúrios? A linha antúrio. Também você vai encontrar de diversas cores, ok? Mais verde, vermelhinhos. Esses mais escuros. E dá para a gente brincar, usar e abusar dos arranjos. Dá para fazer misturas com verdinhos. Dá para fazer um arranjo só de antúrio. Eu vejo que fica lindíssimo. É uma flor bem tropical. E dá aqueles arranjos, assim, bem reais, né? Bem similares aos naturais, tá? Então, antúrio tem essa folha comprida aqui. E, pasme, né? Esse miolo aqui, que é a flor, tá? É a menor flor do mundo. Porque isso aqui não é a flor, é a folha. Lavandas! Ah, que flor! Só falta o perfume, né? Peguei esse arranjo aqui pequenininho, porque os outros já foram vendidos. Mas essa florzinha aqui também. Essa flor espigada aqui para cima. Nesse tom roxinho. E a natural tem aquele perfume. E aqui, para quem gosta, dá para jogar essência também de lavanda. Para poder ficar com cheirinho do natural. Fazer um arranjo que se confunde com o natural. E dá para perfumar ele, tá? Também dá arranjos belíssimos. E existem galhos diferentes, mais cheios, com menos quantidade de flores. Dá para você colocar bastante lavanda. Também são esses galhos aqui, ó. Tem eles mais cheinhos, menores, tá? Você encontra também de todos os tamanhos. Para poder brincar com seus amigos. Outra flor que vocês têm gostado muito, quando eu mostro. Para quem já me acompanha aqui. É o amarilis. Que é essa flor aqui. A gente costuma ver dela natural em praças, né? Pelo menos aqui na cidade tem amarilis nas praças. O vermelho. E agora, olha aqui. Que arranjo mais lindo que a gente consegue montar com esses amarilis. Amarilis. Que dá para montar arranjos com mais quantidade de flores. Com uma única flor também. E ficam belíssimos, tá? Então, é uma flor que também a gente consegue montar arranjos que agradam muito, muito, muito. Agora, deixa eu pegar aqui o copo de leite. Que é essa flor. Talvez você já conheça. Talvez não. Mas também uma curiosidade aqui, ó. Porque existe o copo de leite e existe a cala. E qual que é a diferença dos dois? A cala, ela é a natural, pelo menos ela é mais durável. Aqui no artificial é tudo super durável. E a cala, você encontra ela em cores variadas, tá? Várias cores. Vermelho, amarelo, laranja. E o copo de leite, você vai encontrar ele só realmente no branco. Ou no branco e branco com verde também. Aí é o copo de leite, né? E costuma ser a flor maior, né? Às vezes as beiradas aqui maior zona, tá? E a cala, ela já é mais fechadinha um pouco. E você encontra ela colorida. E também dá pra brincar demais com os arranjos por conta das cores. E elas combinam com outros tipos de flores também. Então a gente consegue fazer misturas muito lindas e charmosas pra poder montar os arranjos. Meninas, são muitas flores, são muitas variedades. E eu te mostrei aqui algumas delas. Mas existem centenas. É agora que eu quero te contar um segredo. Você não precisa saber o nome das flores pra poder montar arranjos que vende. Sabe por quê? Porque agora eu já te mostrei muitas flores. E talvez você já tenha até esquecido o nome delas, né? Por ser a primeira vez que você está vendo aqui. Mas como que você vai adquirir essas flores então? Exatamente agora que você já sabe. Você vai adquirir as suas flores olhando, vendo as suas flores. Sabe por quê? Porque você pode adquirir aí da sua casa, olhando um catálogo de flores artificiais. Você pode ir numa loja física. Aline, mas aqui na minha cidade não tem loja com essas flores lindas. Mulher, não precisa ter a loja. Você não precisa de ir na loja. Você tem os catálogos. Você tem os atendimentos pelo WhatsApp. Que as pessoas vão te mandar fotos, vão te mandar filmagens das flores. Dessas flores que eu trago aqui, que você já está vendo. E todas flores que agora você já conhece e não precisa saber o nome. Sabe por quê? Porque os fornecedores ou os atendentes das lojas, eles não conhecem os nomes das flores e das plantas. Eles não são artistas florais. E eles faturam alto, vendendo flores artificiais. E como isso é possível? Justamente porque não precisa ter as flores para poder faturar com elas. Então pode ficar tranquila que você não vai precisar saber o nome das flores. Comenta aqui para mim o que vocês aprenderam nesse programa que eu preparo especialmente para você sair desse casulo mulher. Para você mudar de vida. Para você poder ter a sua chance de prosperar e nunca mais ter que depender de ninguém para se sustentar. Combinado? Então gente, beijão com Deus. Tchau, tchau.